Salve, salve galerinha! Paulada tá na área, bicho! Paulada voltou, ué! O Se Liga Navio voltou, moçada! Que coisa linda! Tiramos alguns dias, tiramos alguns diazinhos aí pra que nós pudéssemos descansar, né? Pra que pudéssemos dar uma refletida sobre qual seria a nossa conduta a partir desse ano aqui em relação ao Se Liga Navio. E cara, nós estamos de volta, moçada! Paulada vai continuar produzindo pra vocês vídeos interessantes com conteúdos show de bola pra que vocês possam desfrutar e, claro, pra que vocês possam ter sucesso e serem aprovados, ingressar nas universidades. E sabe o que acontece? Nessa história, o Paulada fica feliz da vida. Moçadinha, estamos de volta, vamos continuar com as nossas dicas importantes, com os nossos videozinhos sobre temas que são importantíssimos pros vestibulares. E é lógico, bicho, eu espero que você goste e que você continue aproveitando. Então vamos fazer o seguinte? É, produção, que saudade que eu tava disso! Roda a vinheta, meu amigo! Salve, salve, galerinha! Olha quem voltou! É, moçada, nós estamos aqui da minha casa. Hoje eu estou com meu microfone novo. Olha que pelota, mas tá bonito. Vamos lá, vai dar tudo certo, show de bola. Nós vamos trabalhar ou continuar trabalhando um pouquinho relacionado a essa história. Moçadinha, vamos dar uma escondidinha aqui no microfone. Pronto, olha que belezinha, né? Moçada, nós voltamos aqui. Vocês podem perceber que eu estou aqui da minha casa, no meu escritório, que eu acabei transformando aqui no estúdio. E, bicho, vamos trabalhar. Ah, estou evitando o estúdio pra que eu possa, logicamente, ter a conduta coerente relacionada à Covid que nós estamos vivenciando. Então nós estamos evitando ter contatos entre si mesmo, que saibamos que nós estamos doentes. Mas nunca se sabe, né? Possa ser assintomático, você sabe de toda essa história. Então nós estamos evitando nos encontrarmos, a não ser por mito que nós fazemos, pra que nós possamos organizar as nossas histórias. Então, galera, bicho, nós vamos começar aqui hoje. E, ó, quero te pedir, então, já de antemão, pra que nós não percamos, obviamente, essa tal história. Se você gostou do vídeo, bicho, se você gostar do vídeo que você vai assistir aí, se inscreve no canal, moçada, dá um likezinho, não esquece não, tá? Dessa forma, você contribui pra que nós possamos continuar a produzindo vários vídeos interessantes pra todos vocês. Eu conto com vocês, viu? Muito obrigado. Galera, então vamos lá, bicho. Hoje é a nossa aula, cara. Ela vai ser de um assunto filé, mas bota filé nisso. Chamado de fisiologia comparada. E hoje nós vamos trabalhar com uma fisiologia comparada dos invertebrados, especificamente comparando todo o sistema digestório, desde quimidários até, consequentemente, os magníficos equinodermos. Eita, que beleza. Mas, moçadinha, antes de nós começarmos a falar dessa história, eu gostaria muito que você entendesse ou relembrasse comigo um pouquinho sobre os fatores de cladograma. Vai que algum vestibular por aí acaba questionando esse fator e que é um tema importante, hein? Então, ó, eu vou projetar aqui a minha tela pra vocês. Eita, que beleza. Olha lá, que coisa linda, moçada. Moçadinha, vocês estão observando aí juntamente comigo. Boa, paulada. Só pra que nós peguemos aqui o tal ponteiro. Eita, que beleza. Olha lá. Galera, então o tema principal da nossa aula de hoje, bicho, é o que nós chamamos de fisiologia comparada dos invertebrados. É, os invertebrados, já já a gente fala um pouquinho sobre eles. E o destaque principal relacionado a esta fisiologia comparada será o nosso maravilhoso sistema de gestório. Galera, cai demais. Mas cai demais este assunto por esse motivo. É que paulada vai explanar aqui juntamente com vocês. Galera, pra que nós comecemos aqui a nossa história, eu gostaria primeiro de começar falando com vocês sobre um fator que nós chamamos de cladogramas. Paulada, o que é cladograma? Mas peraí, não era sobre sistema de gestório, invertebrados? Sim, mas como nós estamos aqui tranquilamente, eu quero te mostrar um pouquinho sobre classificação evolutiva, mostrar um pouquinho sobre os próprios cladogramas ou árvores filogenéticas. Bom, e aí na sequência a gente demonstra todo o surgimento dos invertebrados na sequência evolutiva que você aluno que está, você aluna e aluno que está aí me ouvindo e me vendo, vão precisar saber. Show de bola? Então vamos lá. Galerinha, nós começamos da seguinte maneira. Vocês estão observando comigo dois exemplos de cladograma, tudo bem? Este cladograma simplesmente bifurcando e este aqui com aspecto de chave, não deixa de ser também uma bifurcação. Mas enfim, moçada, o que significa cladograma? Cladograma, de forma geral, corresponde pra gente uma representação gráfica que tenta demonstrar a história evolutiva dos seres vivos ao longo do tempo. Pronto. Então, nós temos que pensar que quanto mais inferior você tiver no cladograma, mais antiga será esta população, este organismo em que está sendo avaliado. Quanto mais próximo da região superior você tiver no cladograma, mais recente será o organismo. Então, nós sempre temos que avaliar desta maneira. Lá embaixo é mais antigo, conforme você vai subindo, corresponde os mais recentes. Então, só pra que você possa me entender. Este grupo populacional, que está aqui definido como ancestral comum, ele foi o mais antigo, responsável por originar todo mundo. Ah, paulada. Paulada, deste ancestral comum, nós tivemos um outro grupo. Isso. Este grupo, ele é mais antigo, por exemplo, do que este outro grupozinho de seres vivos, que permitiu a formação dos grupos A e B. Então, é essa a ideia, tá? Então, é sempre comparativo. Você observa, logicamente, que este grupo seria o mais antigo, este seria o mais recente. Boa. Galerinha, aqui é a mesma coisa, né? Mais antigo, consequentemente mais recente. E assim sucessivamente. Bom, observem que ao longo do tempo, nós temos a formação de grupos distintos. A, B, C, coloquei de forma geral, simplesmente para que vocês pudessem observar. Mas, galera, nós temos que avaliar estes cladogramas, porque aí tem muita coisa representada e que nós devemos saber. Então, vamos lá. Primeiro que vocês estão observando estas bifurcações que estão sendo destacadas com estes círculos vermelhos, certo? Galera, esta região, esta posição, este momento, esta representação do cladograma, ela tem um significado, bicho. E o significado é o seguinte. Olha lá. Paulada, cada regiãozinha desta de bifurcação nós definimos como sendo uma cladogênese. Isso. O que é uma cladogênese? Leia juntamente com Paulada. Corresponde ao momento da ruptura impulsionado por diversos fatores da coesão original de uma determinada população. Então, vamos traduzir isso em palavras mais palpáveis. Moçada, o que significa uma cladogênese? É o momento da história evolutiva em que, por algum motivo, esta população, ela foi separada e, a partir daí, começou a sobreviver em ambientes distintos. Cara, que bonito que é isso, hein, moçada? Cladogênese. Então, estes fatores podem ser fatores naturais, como um terremoto, um desmoronamento, um alagamento. É, moçada, qualquer que seja este fator. Pode ser por intervenção humana? Sim! Uma região desmatada, uma floresta queimada. Todos estes fatores podem permitir cladogênese ao longo da história evolutiva. Legal? Galerinha, agora nós observaremos outro detalhe. Cada segmento dos cladogramas que estão sendo destacados aí pra vocês, nós também daremos nome. Primeiro, o que significa? Eu destaquei apenas quatro, tá? Mas qualquer segmento destes cladogramas que você observar correspondem a um fator importante. É representado por um tempo evolutivo que nós denominaremos, cada um destes segmentos, nós denominaremos que aí ocorrem anagênese. Paulado, o que é uma anagênese? São as mudanças que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo devido a conjuntos de mutações, conjuntos de recombinações gênicas e todos estes fatores ao longo do tempo serão, obviamente, selecionados. Então, Paulada, você está me dizendo que ao longo deste tempo aqui, até que se formasse o grupo C, nós observamos mutações, recombinações gênicas que alteraram os organismos ao longo do tempo e que foram sendo selecionados até que hoje existam e sobrevivam da forma como são definidos. Paulada, então, dois conceitos importantíssimos da cladogênese. moçada, você não pode esquecer em hipótese alguma estes dois conceitos. Cladogênese, momento da história evolutiva em que fatores podem determinar a quebra da coesão original da população, formando grupos distintos, e a anagênese corresponde ao longo de um determinado período o conjunto de mutações, recombinações, seguidos de seleção natural que permitiram com que aqueles organismos, agora sim, de forma adaptada, sobrevivam naquele determinado ecossistema. Cara, isso é maravilhoso! É, moçada! Não se liga, Nabil! É isso! É conceito! É teoria! É assunto show de bola! É, meu amigo! Vamos lá! Moçadinha! Meus amigos, minhas amigas, agora nós entraremos numa próxima figura que é linda! Show! Vamos lá! Galerinha, olha lá que bonitinho para que você possa observar. Nós retiramos toda aquela papagaiada que estava lá para que você agora possa observar um fator interessante. Você está vendo que estão surgindo dois números aí? Sim! Galera, o que eu quero que você destaque comigo? Quando você observa aqui o número 1, por exemplo, o que eu quero que você entenda? Nós vamos denominar isso aqui como sendo uma característica qualquer que surgiu ao acaso a partir deste ponto 1. O que eu posso afirmar com toda certeza? Todo mundo que estiver daqui para cima, galera, opa, perdão! Todo mundo que estiver daqui para cima obrigatoriamente tem que ter a característica número 1. Portanto, os indivíduos representados por A e B, como surgiram depois da característica 1, obrigatoriamente eles serão portadores. Agora, e quem está antes? Todo mundo que está antes. E o grupo C, que foi formado antes do surgimento da característica número 1, ele não será portador. Tudo bem? Agora vamos lá para o outro cladograma inchado. Ele está mostrando para nós aqui o número 2, está vendo ou não? Galera, esse número 2, ele permite o quê? Que a partir do momento que essa característica 2 surgiu, obrigatoriamente, quem estiver daqui para frente tem que ter e quem surgiu antes disso daqui ou anteriormente ao surgimento da característica 2? Que foram as populações B e A. Ó, elas surgiram aqui, moçada, por essa ramificação. A característica 2 ainda não existia, então, elas também serão desprovidas deste fator. Cara, que bonito isso que nós acabamos de trabalhar, né? Moçadinha, show de bola, hein, bicho? Olha que assunto show de bola. já te dei uma geral de cladograma, agora sim, gostaria que você visualizasse comigo um outro fator. Galera, ficou claro, né? Show de bola, hein, bicho? Vamos lá. Moçadinha, você está observando agora uma figura linda, maravilhosa, que representa para nós a árvore filogenética ou o cladograma dos animais. Então, ó, nós somos provenientes de um grupo de coanoflagelados que representava inicialmente uma colônia de protozoários que permitiu, a partir do processo evolutivo de anagênesis, originar uma galera de organismos. Vamos comigo? Ó, o primeiro grupo animal que apareceu, moçada, foram os espongiários, né? As esponjas. É, as esponjas do mar, né? Ao lado da toda esponja do mar, claro que não, existe esponja de água doce também. O segundo grupo animal que surgiu evolutivamente falando, ó, você tem que lembrar, mais próximo do ancestral protista é antigo, mais distante do ancestral protista é mais recente. Legal? Galera, posteriormente nós tivemos o primeiro grupo dos organismos que apresentam simetria radial, são radiados, né? Que é o caso dos quinidários. Ao lado, o que significa uma simetria radial? Se você pegar o corpo deste animal, e cortar ao meio, existem vários planos que vão dividir o corpo deste animal em duas partes iguais. Então, radiado a simetria, tá? Posteriormente, nós tivemos um terceiro grupo que é o grupo dos plateumintos, que é o das planárias, das tênias, né? Enfim, que você conhece. Estes já serão chamados de acelomados. Galera, o que é um organismo acelomado? Você lembra? Acelomado é aquele que é desprovido de cavidade interna no organismo e o corpo será preenchido totalmente por tecido de origem mesodérmica. Isso significa ser acelomado. Eu vou repetir se você quiser anotar. Acelomado, portanto, o corpo não apresenta cavidade mesodérmica. Não tem cavidade com mesoderme revestida. Não, não. Então, a ausência de cavidade interna e o corpo será preenchido por um tecido de origem mesodérmica, mas não forma cavidade. A única cavidade interna é o intestino, mas ele não é mesodérmico, é endodérmico. Então, esta é a condição de acelomado. Posteriormente, nós tivemos o grupo dos nemateomintos, que é o grupo das lumbrigas, por exemplo, estes já são chamados de pseudocelomados. Paulada, o que significa ser um pseudocelomado? Já existe cavidade interna no corpo, porém, somente a parte externa dela será revestida por tecido de origem mesodérmica. Então, é uma cavidade parcialmente revestida por tecido mesodérmico. Paulada, onde está isso? Dentro do corpo do animal, dentro da lombriga, por exemplo. O corpo é uma cavidade, essa cavidade é chamada de pseudoceloma. Legal, moçada, coisa linda! Olha lá! A partir daí, nós continuamos com a árvore principal. Só que percebam agora, moçada, que surgiu uma característica definida como sendo selomados. Paulada, quem são os selomados? Bom, os selomados são aqueles em que a parte interna do corpo apresenta cavidades e essas cavidades são completamente revestidas por tecido de origem mesodérmica. Nós, seres humanos, somos selomados. A sua cavidade torácica, a sua cavidade abdominal, um dia foi um selominha, uma cavidade revestida por mesoderme, que hoje organiza, armazena os órgãos para a formação de sistema. Isso é selomado. Paulada, qual o grande fator positivo de ser considerado selomado? Ter uma cavidade interna revestida por mesoderme totalmente e permitir maior organização, aglomeração de órgãos para a formação de sistemas. No entanto, o que? Os selomados são aqueles que apresentam maior diversificação de sistemas fisiológicos. Cara, isso é maravilhoso, moçada. Bom, a partir dos selomados nós tivemos duas vertentes, uma delas que nós definimos como sendo os organismos protostômios. Paulada, o que era protostômio mesmo? Galera, você lembra desta estrutura do desenvolvimento embrionário? Peraí que agora eu vou desenhar para você ver, tá? Olha aqui, vou desenhar aqui em cima só para você lembrar. Você lembra dessa estrutura aqui, moçada, que um dia foi falado para vocês? Ela tinha um aspecto mais ou menos assim, pá, aí aqui, formava-se uma cavidade. Essa estrutura, moçada, ela era chamada de gástrola, lembra? Ainda aqui, você encontrava a presença de duas camadas de células, só para que você possa identificar comigo. Então, olha lá, bonitinho aqui, dividido basicamente em duas camadas de células. Uma camada está aqui, a outra está lá. E aqui, é a abertura, você está vendo que tem um poro aqui? Paulada, que estrutura é essa daqui que você está nos mostrando? Esta é a gástrola cortada longitudinalmente. Nós identificaremos aqui, o primeiro orifício do desenvolvimento embrionário, ele ocorre na gástrola, que a estrutura denomina-se dessa forma. Paulada, o que vai ser aqui dentro? Aqui vai dar origem ao intestino. E essa aqui, onde está indicada a seta, moçada, é o primeiro orifício do desenvolvimento embrionário. todos vocês tiveram essa estrutura. Bom, chamamos de gástrola, por que você está definindo isso? Porque é o seguinte, deixa eu voltar agora aqui no apontador. Galera, protostômio é o tipo de organismo em que este primeiro orifício da gástrola, ele dá origem à boca. Quem são os organismos? O primeiro deles, moluscos, depois, os anelídeos, e aí sim, os magníficos artrópodes. Ah, então todos esses são protostômios. Isso, show de bola. Galera, quem mais nós podemos citar? A outra vertente aqui, nós chamamos de deuterostômios. Lembra o que era deuterostômio? É aquele organismo em que este blastóporo aqui, que é este poro da gástrola, ele dá origem primeiro ao ânus e não a tal boca. Depois, na outra extremidade, até forma a boca, mas inicialmente ao ânus. Quem são os organismos deuterostômios? O primeiro deles, o último dos invertebrados, que são os equinodermos, e depois nós entraremos aí nos cordados, né moçada? Que são todos os cordados portadores de notocorda, que nós conhecemos. Temos aqui um protocordado, que é o tunicado, que é a acídia, ainda teria o anfioxo também, mas aí já temos os vertebrados de forma geral, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Observem que os répteis atuais, as aves e os mamíferos são provenientes de uma mesma vertente, né? De um mesmo ancestral comum. Galera, show de bola! Esta seria a apresentação básica dos organismos, e eu gostaria que você guardasse uma sequência agora com o Paulada, tá? Eu até vou voltar pra mim, pra que você possa observar. Galera, qual a sequência evolutiva dos invertebrados que você deve memorizar? Porífero, quimidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, e aí sim, posteriormente, os cordados. Esta é a sequência evolutiva dos nove filos que você tem como obrigação memorizar. Saiba quem é o acelomado, plateuminto, saiba quem é o pseudocelomado, nematóide, saiba quem são os celomados, portanto, todos os outros demais. Fechou? Galera, isso é extremamente importante pro seu vestibular. Vai cair questões pra que você classifique os invertebrados, saiba a sequência evolutiva, quem é celomado, quem é acelomado, pseudocelomado, então fique esperto, se ligue, hein, bicho, se ligue. Beleza? Vamos prosseguir? Galerinha, agora o que nós vamos fazer, bicho? Só pra que você possa observar juntamente com o Paulada, né? Galerinha, a condição importante agora pra que você possa visualizar juntamente comigo é a seguinte, vamos nós, ó, rapidinho, pronto, excelente, tá aqui, ó, deixa eu colocar agora a tela pra você. Moçadinha, nós vamos entrar agora numa comparação evolutiva entre os sistemas digestórios dos invertebrados. Paulada, porífero tem sistema digestório? Não, porífero não tem sistema digestório. A digestão ocorre exclusivamente dentro de uma célula denominada como sendo coanócito. É, os amebócitos também, que são células com formato ameboide que tem lá na parede interna dos poríferos, também realizam digestão, mas principalmente os coanócitos. Então, galera, a digestão nos poríferos, ela é exclusivamente intracelular. Ponto final. Beleza? Já, já falaremos melhor sobre essa história. O que eu quero que você, peraí, moçada, deixa eu arrumar aqui o microfone. Vamos nós, ó. Galera, vamos entender quais são as classificações que nós precisamos saber do sistema digestório de invertebrado? Cara, decora isso. Os invertebrados, eles podem ter sistema digestório incompleto ou sistema digestório completo, tá? Paulada, o que é um sistema digestório incompleto? É aquele que tem apenas boca e ponto final. Somente boca não tem anos, que é o caso dos quinidários, que é o caso dos plateumitos. Tudo bem? Agora, vamos comigo ali ao lado. Sistema digestório completo, presença de boca e também anos. Opa! Paulada, será que tem algum fator positivo pelo fato de ter dois orifícios? Claro que sim! A quantidade de alimento que possa ser ingerido é muito maior dentro de um pequeno período. Por quê? Porque ele pode comer sabendo que existe um outro orifício para que ele possa eliminar os resíduos. Agora, pensa num quimidário que só tem boca. Ele tem que comer, digerir tudo, jogar fora. Aí, depois disso, ingerir novamente. Então, acaba dificultando. Por isso que o sistema digestório completo é um pouco mais eficiente neste sentido de quantidade de alimento, deslocamento, digestão, de forma geral. Quem são os organismos portadores de sistema digestório completo? Todos os nemateumintos até, consequentemente, os cordados. Então, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópides, equinodermos e aí chegamos nos magníficos cordados. Show? Galera, dentro ainda de classificação do sistema digestório dos invertebrados, existem duas denominações. A primeira delas, digestão intracelular. O que significa isso? Ocorre dentro das células, que é o caso exclusivo dos poríferos. Somente porífero que vai apresentar exclusivamente digestão intracelular. Os demais nós observaremos já já. Agora, o que é digestão extracelular? Ocorre no interior de cavidades com a ação de sucos digestórios, com a ação enzimática. Então, não está mais ocorrendo dentro da célula. Tudo bem? Sistema digestório incompleto, sistema digestório completo. Nós observaremos que dentro do sistema digestório incompleto e completo existem os dois tipos de digestão, intra e extracelular, distribuído entre os organismos e nós veremos como tudo isso acontece. Legal? Vamos começar? Galerinha, coisa linda, bicho, que show de bola esse assunto, esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Vem com o Paulada. Olha lá. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Galera, vamos começar opa, perdão. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os maravilhosos quinidários. Vamos lá? Paulada, então nós vamos falar da digestão dos quinidários. É, isso aqui já caiu em segunda fase de Fulvestre, tá? Então eu peço para que você tenha um carinho especial. Onde nós estamos? Nos quinidários, que são os pólipos, que você provavelmente já ouviu falar. Paulada, o que é um pólipo? É um quinidário céssio fixo no substrato. E a medusa corresponde para nós o quinidário com mobilidade. Galera, vamos identificar alguns tecidos importantes? Ó, esse tecido aqui, ó, você denomina como sendo epiderme, é a epiderme do animal. Este que está em marronzinho aqui, ó, nós denominaremos, moçada, como sendo a gastro, olha lá, gastroderme, eita paulada, gastroderme na verdade é a parede da cavidade intestinal. Isso, ó, o que está em amarelinho aqui, ó, que eu estou passando aqui agora a caneta, tudo isso é cavidade intestinal. Paulada, o que é este rosinha que está entre a gastroderme e a epiderme? Galera, isso aí, cara, sabe como chama isso aqui, ó? Isso daqui, você vai dar o nome de mesoilo ou se você preferir mesogleia. Ah, é aquela mesma condição, aquela mesma substância que existia no interior da parede dos poríferos. É, então ainda existe resquício deste fator. Paulada, que da hora, hein, moçada? Que coisa mais linda que nós estamos observando aqui. Bom, identificou? Além disso, nós estamos visualizando a região da boca, aqui também, né, ó, vamos aqui desse lado, região da boca e aqui dentro, portanto, toda a cavidade gastrovascular. O animal, moçada, ele vai ser, desculpe, o alimento, ele vai ser ingerido pela boca, né, e a partir daí ocorre o processo de digestão. Galera, você está ligado que nestes tentáculos dos quimidários, ó, existe uma célula chamada quimidoblasto ou quimidócito. Ela é urticante, portanto, quando ela entra em contato com a presa, ela paralisa o corpo de um possível pequeno peixinho e a partir daí o animal consegue engolir, deglutir este alimento e jogar para dentro da cavidade de história. Beleza? Ótimo! Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou apagar rapidamente essa história aqui e agora nós vamos mostrar para você o seguinte. Galera, como que acontece a digestão nesses maravilhosos animais? Eu vou botar um textinho para você só para que nós possamos ler juntos e aí depois na sequência eu vou te mostrar exatamente bonitinho como isso acontece lá no corpo de cada um desses dois quimidários que aí estão representados. Fechou? Olha lá! O componente alimentar ele é deglutido, na cavidade gastrovascular ocorre digestão extracelular por ação das enzimas secretadas pelas células da gastroderme. As pequenas partículas que não foram digeridas são incorporadas pelas células da gastroderme sofrendo digestão intracelular. O texto é lindo mas vamos entender de fato? Vamos! Deixa eu mudar a caneta e agora sim você vai compreender comigo. Galera, olha lá! Então imaginemos que isso aqui que eu estou fazendo aqui para você essa bola vermelha represente uma partícula alimentar. Então ela foi paralisada e consequentemente agora ela foi deglutida. Tá? Então agora ela está aqui dentro tá vendo? O que vai começar a acontecer? As células da gastroderme elas vão começar a jogar aqui dentro uma quantidade imensa de sucos digestórios permitindo com que esta partícula grande aí essa daqui que eu estou de novo rabiscando ela consiga ser degradada totalmente ou parcialmente. Então depois de um certo momento o que que nós perdão o que que nós observaremos aqui moçada? Olha lá rapidamente para você entender isso que estava grandão bonitão que a gente havia desenhado já não vai mais estar assim né? Agora nós observaremos por exemplo somente algumas partículazinhas pequenas que ainda não foram digeridas e as que já foram digeridas completamente já foram absorvidas e estão sendo distribuídas pelo corpo deste animal. Agora algumas dessas partículas que não foram completamente digeridas elas são incorporadas pelas células da gastroderme e a partir daí são digeridas intracelularmente. Ah então quer dizer que tem os dois tipos de digestões? Exatamente tanto na medusa quanto consequentemente no pólipo. Entendeu? É assim que funciona essa história. Depois os resíduos serão eliminados pela boca e tudo se resolve com grande facilidade. Galerinha show de bola coisa linda hein caiu na segunda fase da FUVEST o cara pedindo para você explicar exatamente este processo de gestório. Eita que beleza moçada que coisa mais linda vamos lá vamos para o próximo fator então estamos agora aqui falando dos quinidários vamos falar um pouquinho sobre os plateumintos galera os plateumintos você já deve ter ouvido falar você observa aqui ó a presença da boca o plateuminto ele tem um tubo uma faringe uma probócide como você queira ela é chamada de faringe contráctil portanto ela é exposta para o meio externo e ela tem capacidade de sucção esta faringe portanto ela pode promover sucção de matéria orgânica que esteja localizado no substrato você está vendo que aqui ó tem uns cíliozinhos estes cílios promovem rebuliço da matéria orgânica e a partir daí a faringe vai absorvendo galera só que olha dentro do corpo deste animal a cavidade gastrovascular ou se você preferir o intestino deste animal ela é completamente ramificada paulada lá nos quinidários o fato da cavidade de estória ser grande ampla facilita a distribuição por todo o organismo aqui nos plateumintos o fator é a ramificação então olha que animalzinho bonito que você está observando então agora aqui ó todo o trato de estório aqui também é uma foto essa parte escura representa o intestino aqui a região lá da faringe da região da boca e aqui mais uma vez uma figura bonita para você visualizar o plateuminto então ó o sistema digestório vamos classificá-lo ele é incompleto no caso dos quinidários dos plateumintos por quê? porque só tem boca e aqui moçada a digestão ela ainda continua sendo extracelular e intracelular da mesma forma o alimento ele cai aqui dentro da cavidade e depois vai ser digerido pela parede da cavidade gastrovascular exatamente igual como foi no quinidário o que está mudando é simplesmente a forma da estrutura digestória lindo olha lá moçada uma condição extremamente importante para você não esquecer nunca mais o intestino dos plateumintos especificamente da planária ele é altamente ramificado e é o fator que permite uma ótima distribuição nutricional moçada isso é fundamental nos quinidários o que facilita a distribuição não tem sangue mas a cavidade é grande digestória ocupa praticamente todo o corpo aqui é altamente ramificada distribuída praticamente por todo o organismo facilitando as distribuições então guarde essas informações para os plateumintos vamos para o próximo filo agora é fácil olha lá nemateuminto moçada os nematoides é olha lá você observa a presença da boca na região logo anterior à boca ou melhor posterior à boca existe uma placa retrátil chamada cortante moçada você está observando essa estruturinha aqui ó ó ó perfeito essa estrutura esta placa retrátil cortante ela serve para triturar o alimento que está sendo ingerido uma vez que não existe dente mastigação perfeito depois você observa a região da faringe nós estamos somente destacando o sistema digestório aí você observa a região de intestino e posteriormente o ânus portanto o sistema digestório é completo eu gostaria que você observasse isso daqui ó novidade evolutiva galera você está percebendo que é a primeira vez dentro da escala evolutiva dentro da história evolutiva que eu estou falando para vocês de um sistema digestório completo quinidário só tinha boca plateominto só tinha boca portanto presta atenção isso é novidade evolutiva da mesma maneira que os quinidários foram os primeiros a serem portadores de uma cavidade digestória agora no nematóide são os primeiros a apresentarem sistema digestório completo vou dar uma beijada na água coisa linda moçada que coisa linda bicho olha lá agora o que nós vamos fazer uma vez identificado isso eu gostaria que você colocasse para mim paulada e no caso qual é o tipo de digestão é moçada ó agora basicamente basicamente a digestão ela é extracelular e ocorre basicamente no interior do intestino então aqui ó a digestão acontece basicamente aqui dentro e a absorção de nutrientes também galera você está percebendo que as estruturas estão mudando de acordo com cada organismo é isso foi sendo selecionado ao longo do tempo galera isso é maravilhoso eu estou te mostrando a comparação do sistema fisiológico digestório de cada um dos invertebrados nunca mais você vai errar beleza nematóide vamos pro próximo seguindo a escala evolutiva vamos falar um pouquinho sobre os moluscos galera não esquece a novidade se é a primeira vez a gente não pode esquecer se ligou vamos lá eita que beleza chegamos nos moluscos aqui tem exceção hein você provavelmente conhece molusco você está vendo aí um gastrópoda né em que nós estamos identificando um caramujo um caracolzinho enfim galera o que nós temos aqui de importante primeiro fator o sistema digestório dos moluscos ele é completo então tem presença de boca e consequentemente presença de anos então completo e a digestão moçada olha que loucura ela é intra e extracelular paulada mas peraí nematóide já não era extracelular sim então quer dizer que molusco involuiu cara não fala besteira falando falando dessa forma é uma merda gigantesca não tem esse papo de involuiu que papo é esse involuiu não os moluscos provavelmente foram selecionados em ambientes distintos em relação aos nematóides por isso que o intracelular continuou ah que da hora então guarde hein molusco tem digestão tanto intra quanto extracelular galera vamos falar de uma condição exclusiva e interessante existe exceções quais são as exceções poxa deixa eu apagar peraí deixa eu apagar todo esse rabisco aí pronto agora sim quais são as exceções no caso da lula que também é um molusco e do polvo que é um molusco também cefalópode eles apresentam digestão exclusivamente extracelular isso é exceção e o vestibular vai pegar no seu pé quanto a isso todos os moluscos tem digestão intra e extracelular com exceção dos da lula do polvo cefalópodes que apresentam digestão exclusivamente extracelular cara isso não é maravilhoso moçada e olha lá a última condição você já ouviu falar em rádula o que é rádula a rádula ela está presente basicamente em todos os moluscos com exceção dos bivalves quem são os bivalves as ostras mariscos mexilhões tá Paulada qual a função da rádula galera a rádula ela está localizada aqui ó entre a região da boca e a própria faringe ela representa uma língua raladora vamos ampliar aqui ó esta língua raladora é a rádula tá vendo aqui ela é portadora de dentículos de quitina estou ampliando os dentículos aqui pra você ligado a musculatura portanto essa língua ela pode ser ejetada e retraída provavelmente você já deve ter visto molusquinhos você que tem aquário na sua casa quando o molusco está se deslocando no vidro ele abre a boquinha e passa a língua no vidro o que ele está fazendo com este movimento e estes dentículos ele está retirando algas matéria orgânica que está colada no vidro e jogando pra dentro da boca já triturada olha que coisa linda esta é a rádula estrutura exclusiva de molusco fechou? Paulada você disse que os bivalves eles não apresentam rádula mas ele tem algum artifício pra triturar a matéria orgânica que está sendo ingerida? tem sim dá uma olhada aqui é chamado de estilete cristalino está dentro do estômago é uma saliência quando isso aqui é deslocado pra dentro do estômago ele faz o que? ele promove um movimento que permite moçada com que ocorra a trituração da matéria orgânica estilete cristalino essa é pra você que vai prestar média hein bicho o nosso conteúdo ele é robusto robusto atingindo tanto você que nem precisa muito da biologia até você que exige um conhecimento imenso dentro da biologia ó molusco cheio de exceção cheio de característica específica relacionada ao sistema digestório vamos prosseguir? galera sabe quem que nós vamos ver agora bicho? é nós vamos ver agora anelídeos vem comigo olha lá eita que beleza moçada chegamos nos anelídeos vocês perceberam que eu estou incomodado com esse microfone né? eu achei ele muito grande portanto ele vai rodar em breve olha lá moçada anelídeos os anelídeos da minhoquinha qual é o nome científico da minhoca? feretima hawaiana olha que nome bonito imagina você vai pescar pede lá pro cara que você vai comprar eu gostaria por favor de um potinho de feretima hawaiana o cara vai achar que você no mínimo é louco né? galerinha quem são os anelídeos? minhoca é você já ouviu falar em minhoca? esse mesmo o nereis que é um poliqueta entre outros organismos que nós podemos citar a minhoquinha tanto terrestre quanto aquática são as mais famosas e de praxe estou colocando aqui pra vocês ó representado pela nossa figurinha no letra A há uma magnífica minhoca vamos ver qual é a condição do trato de gestório da minhoca? ela tem boca ela tem faringe e eis que surgem duas estruturas importantes que não existiam anteriormente novidade hein? é o papo e a moela depois nós temos toda a região intestinal no intestino Paulada o que é esse papo de seco? o seco moçada é esta saliência aqui ó que você está observando que permite com que além de toda a superfície do intestino ainda existe a superfície interna do seco pra que haja consequentemente fatores de absorção então o seco gástrico seco intestinal o gástrico é quando é no estômago intestinal quando no intestino ele serve pra ampliar a superfície interna do intestino promovendo maior absorção de nutrientes fechou? depois aí no finalzinho nós temos o ânus portanto claramente nós podemos classificar o sistema de gestório dos anelídeos como sendo completo com presença de boca e ânus outro detalhe fundamental a digestão é extracelular só que nós temos duas estruturas moçada desculpe o papo ele tem como função armazenar e umedecer alimento e a moela tem como função triturar o alimento pra que ele possa ser facilmente ou mais facilmente no caso digerido e portanto absorvido beleza show de bola paulada gritou foi mal moçada olha lá paulada acabou não nós vamos cortar agora agora que você já visualizou tudo isso eu vou apagar toda essa baixaria e aí nós vamos identificar um fator importante galera eu vou estabelecer aqui ó um corte transversal nessa minhoca eu vou pegar na minhoca e vou virar pra você então eu cortei a minhoca você tá vendo a minhoca aqui fechou? olha lá galera olha que interessante você já ouviu falar disso aí? tá ao lado aqui isso aqui é uma minhoca cortada né moçada você consegue deixa eu pegar minha caneta aqui ó você consegue visualizar com grande facilidade ó aqui é o tegumento externo e toda essa região aqui ó que eu tô destacando aqui agora ó com a seta tudo isso aqui é intestino ah paulada isso tudo é intestino é só que eu não sei se você percebeu nesse intestino moçada você tá vendo essa regiãozinha aqui ó que eu tô achurando em vermelho paulada eu tô vendo quem é essa estruturinha que está no dorso do intestino então imagina o intestino aqui ó aqui você teria uma saliência correndo por todo o dorso interno desse intestino galera essa estrutura ela recebe o nome de tiflosole qual a função dela ó ela aumenta a superfície de absorção além de toda a cavidade intestinal que eu tô destacando você ainda tem também a superfície do tiflosole como sendo importante pra absorção de nutrientes então olha que sofisticado que são os anelídeos além do seco ga desculpe além do seco intestinal são aquelas saliências que estão aqui embaixo né ó seco intestinal além da própria parede do intestino ainda existe o tiflosole que promove o aumento da superfície interna de absorção intestinal aumentando portanto a capacidade de absorção de nutrientes cara nós demos um show agora de anelídeos moçada tiflosole é uma estrutura que você que vai prestar medicina você que vai pra biológicas não dá pra não saber hein guarde as características e ó eu tô te mostrando evolutivamente o que que de diferente vai acontecendo em cada um dos grupos moçada isso é maravilhoso cara show de bola então vamos lá prosseguemos a nossa condição definimos anelídeos nós estamos acabando moçada olha lá chegamos nos magníficos artrópodes paulada artrópode então teria inseto crustáceos aracnídeos é eu botei aí uma formiga um inseto como exemplo só pra que nós possamos destacar moçada portadora de boca e portadora de ânimos portanto primeira condição importante nós precisamos dizer é o sistema digestório ele é completo e ó a digestão ela é exclusivamente extracelular hein fique esperto galera quais são as regiões que nós observaremos digestão de fato acontecendo num artrópode bom vamos lá galera vamos identificar alguns fatores do sistema digestório já apareceu pra você aí as enzimas que serão secretadas em algumas regiões mas vamos lá primeiro o seguinte ó da boca depois você tem um esôfago observe que o inseto ele já é portador de glândula salivar né apresenta seco gástrico paulada qual era a função do seco mesmo aumentar superfície de absorção só que no caso esse está localizado na região do estômago tá muito bem posteriormente você tem o intestino só estou destacando as porções do sistema do digestório e depois como nós já vimos a presença do biscoizão também conhecido como ânus moçada o que é importante para que você guarde comigo no intestino no seco gástrico e numa estrutura que os insetos particularmente não serão portadores mas crustáceos e aracnídeos sim que é uma estrutura que faz função tanto de fator hepático quanto pancreático chamado de hepatopâncreas fica localizado no dorso da região abdominal galera isso aqui é para quem vai para a média também o hepatopâncreas que está associado a aracnídeo vou abreviar e os magníficos crustáceos os crustáceos estes moçada serão consequentemente portadores de hepatopâncreas e o hepatopâncreas é a terceira estrutura importante produtora de enzimas digestórias dentro das cavidades que nós identificamos o hepatopâncreas ele desloca as enzimas para dentro do intestino portanto no intestino tem digestão no seco gástrico tem digestão e o hepatopâncreas também auxilia na digestão como? jogando as enzimas lá para dentro tanto do intestino quanto possivelmente até principalmente associado ao intestino mas não esqueça o intestino e o seco gástrico também produzem enzimas beleza? ótimo vamos apagar toda essa baixaria moçada essa parte ela é pesadinha mesmo viu cara mas guarde com carinho os locais onde são secretados enzimas para digestão Paulado onde ocorre a absorção de nutrientes tanto no intestino quanto no seco gástrico então ó se caso você esqueceu o hepatopâncreas tudo bem mas não pode esquecer intestino e seco gástrico que são estruturas tanto produtoras de enzimas quanto estruturas que vão absorver nutrientes para a sobrevivência desses organismos eita que beleza moçada caracterizamos mais uma vez agora sim o sistema digestório dos artrópicos este bastante sofisticado hein hepatopâncreas seco gástrico coisa linda amamos a zoologia galera vamos para o último grupo e aí nós finalizamos por hoje olha lá equinodermos que coisa maravilhosa os equinodermos eles estão intimamente relacionados a quais condições primeiro coloquei como exemplo aqui para você um ouriço do mar Paulada vamos classificar o sistema digestório dos equinodermos ele é completo ó presença de boca presença de anos então realmente é incompleto só que além disso o que nós observaremos também presença de estômago e sem dúvida alguma moçada ainda podemos até identificar nas regiões mais posteriores aqui ó como sendo a região de intestino pronto então esta seria a região importante da nossa do nosso trato digestório faltou uma porçãozinha aqui que eu não destaquei ó que essa aqui ó que é o esôfago né depois da boca nós temos o esôfago galera que mais que nós temos que destacar a digestão ela é exclusivamente extracelular ela ocorre tanto na região do estômago quanto também na região do magnífico intestino coisa linda que coisa maravilhosa Paulada definimos de forma interessante agora moçada gostaria que você lembrasse comigo um detalhe você que vai pra área de biológicas que você vai prestar medicina né você já ouviu falar em lanterna de aristóteles o que é isso nesta região aqui ó da boca de um ouriço do mar você encontra a presença tá vendo em pretinho que eu tô pintando em vermelho aqui ó a presença de dentículos eu vou te mostrar numa figura melhor olha lá moçada essa boca aqui ó nós estamos visualizando agora ela aqui ó tá então olha só você tem a região de lábio quem é o lábio é isso aqui ó que tá em roxinho aqui do lado aqui você tem a região da boca e perceba que ao redor da boca você tem um dois três quatro cinco dentículos Paulada estes dentículos eles têm mobilidade opa qual a função deles eles vão raspar em algum substrato e retirar algas a matéria orgânica que ali esteja presa para que eles possam se alimentar Paulada estes ossículos são alicerçados por oss esses dentículos perdão são alicerçados por ossículos eles serão alicerçados por musculatura sim eles formam uma estrutura principalmente a estrutura óssea que era muito parecida com a lanterna de Aristóteles e usava por isso ficou chamado dessa forma a estrutura óssea a armação óssea dessa estrutura no quinidário no ouriço parece muito a lanterna que era utilizada por Aristóteles por isso que ficou recebido esse nome galera olha lá a fotinho que bonitinho agora aqui dá para você observar perfeitamente a região dos lábios olha lá os cinco dentículos que conseguem mostrar para você eles conseguem ser articulados eles têm movimento então isso chamamos de lanterna de Aristóteles estes dentículos que são em número de cinco a estrutura óssea e a musculatura que permite essa mobilidade função da lanterna de Aristóteles retirar matéria orgânica que está presa no substrato triturar essa matéria orgânica para facilitar o processo de digestão é galera que coisa linda vou voltar vocês para mim é isso aí moçada dessa maneira nós conseguimos de fato finalizar essa história espero que você tenha aproveitado cara que aulinha show de bola vários conteúdos de classificação cladograma comparação fisiológica é assim que vai cair no seu vestibular moçada muito obrigado no coração muito obrigado pela presença de todos vocês paulada gaguejou muito obrigado pela presença de todos vocês é sempre um imenso prazer estar aqui e ó se você gostou do vídeo curte por favor curte lá moçada se inscreva compartilhe com seus amigos mostre pra todos seus amigos que nós temos aí este conteúdo bastante interessante muito obrigado pela atenção de todos um beijo no coração até a próxima o se liga no abio voltou valeu galera até a próxima valeu tchau Legenda Adriana Zanotto